Amigos e amigas da Nova TV, canal Catu Telespectador está acompanhando essa banda especialíssima Em função de existir um membro que é deficiente visual Mas ele consegue, como ninguém, tocar piano Daqui a pouco o telespectador vai acompanhar Esse brilhante, esse gênio da música Agora sim o telespectador já tem uma imagem dele de perfil Ele com seu piano de cauda Participando desse conjunto, dessa banda Como se não tivesse qualquer dificuldade É a demonstração da superação do ser humano Que rompe barreiras A esse encontro bacana de jazz Uma sessão de jazz com José André Mais uma vez o telespectador fica fascinado naturalmente Com a capacidade desses jovens Vamos acompanhar É importante explicitar agora sim Chega a informação do nosso editor Samuel Que todos eles são deficientes visuais Mais uma vez acompanhe o talento desses jovens Seja o jovem que está tocando o piano de cauda Seja baterista, guitarrista Realmente fantástico Eu na época fiz juntamente com Marcos Medeiros Uma matéria com jovens também deficientes visuais Do Rio de Janeiro Que tocavam um instrumento, uma banda E realmente a força de vontade A iluminação de espírito deles Contagiava todos nós Vamos então acompanhar essa banda de jazz Com esses jovens deficientes visuais Na verdade são eficientes visuais A fundamental dos Mas o de hoje no dia Como o dos no dia Casa Música Vamos lá. É quase um bola. O telespectador então acompanhou essa reportagem desses jovens geniais deficientes visuais, mas que conseguem superar a barreira formando essa banda que faz shows e cantando a todos nós, servindo de exemplo de vida. Lembremos ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522-958, anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Música